Olá, alunos do Infantil 3 e 4! Estamos mais aqui, uma segunda-feira para a nossa orientação de atividades. Hoje é a nossa última aula do mês de outubro, certo? Nossa última orientação de atividades. Hoje, segunda-feira, é a última segunda-feira do mês de outubro. Então, nós temos aqui essa atividade sobre a nature, que seria a natureza, ok? O que pede para que a gente faça aqui nessa atividade? Aqui diz o seguinte, color the nature using the numbers code. O que quer dizer aqui? Então, como está de vermelho aqui também, o papai ou a mamãe podem ler para vocês. Mas o Fábio ainda vai orientar do mesmo jeito. Aqui diz, pinte a natureza usando o código de números. Tá, que código de números seria esse? Aqui embaixo nós temos o 1, que é o número 1, é a cor yellow. O 2, que é o número 2, é a cor blue. O 3, que é o número 3, é a cor pink. E o 4, que é o número 4, é a cor green. Depois temos o 5, que é o número 5, é a cor orange. Logo em seguida, a gente tem o 6, que é a cor red, ok? O red, que é a cor vermelha. E por último aqui, o 7, que é o 7, que é a cor purple, que é o roxo, ok? E aqui, de acordo com os números em cima aqui dessas áreas, vocês vão pintar de acordo com o nome da cor aqui. Por exemplo, onde tiver o 1, que é o número 1, você vai pintar com a cor yellow, que é o amarelo. Onde tiver o 2, que é o número 2, ok? Você vai pintar com a cor blue, que é o azul. E onde você encontrar o number 3, que é o número 3, você vai pintar aqui com a cor pink, ok? Onde vocês encontrarem o 4, que é o 4, vocês vão usar aqui a cor green, que é o verde, ok? Onde vocês encontrarem aqui o 5, que é o 5, vocês vão pintar com a cor orange, que é o laranja, ok? E onde tiver aqui o 6, que é o número 6, vocês vão pintar aqui com a cor red, que é o vermelho. Por último, temos o 7, que é o número 7. Onde vocês encontrarem o 7 por aqui pelo desenho, vocês vão usar a cor purple, que é o roxo, ok? Então é bem simples essa atividade, o Fábio passou aqui para ajudar vocês a realizar essa atividade da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente atividade. Então essa é a nossa aula, a gente fica por aqui com a nossa orientação de atividade. Deixo um abraço virtual para vocês e até a nossa próxima aula. Bye, bye, see you next time!